Que Deus abençoe, queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês. Aqui estamos mais um dia para levantarmos um clamor a Deus em favor da sua vida e em favor da sua querida e amada família. Jesus garante a libertação. Você crê que Jesus garante a libertação? Então neste momento você vai clamar juntamente comigo, no grande clamor do meio-dia, Jesus garante a libertação. Jesus garante a libertação para a sua alma e para a sua vida. Jesus foi muito claro nas suas palavras quando ele chegou até mencionar, tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá. Sabe o que é isso? Uma promessa de Deus para as nossas vidas. O próprio Deus, queridos irmãos, ele chega até a mencionar na sua própria palavra que tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor te concederá. Não tem outro que possa fazer o que Deus vai fazer em prol das nossas vidas neste momento em que nós iremos orar a Deus. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus, eu não sei o que aconteceu com você neste dia de hoje e você está aí um pouco cabisbaixo, preocupado, desesperado. Eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará em prol da sua vida. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus que faz o que o homem não fez. E eu já posso contemplar a mão de Deus fazendo em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Jesus garante a libertação. Você crê que Jesus garante a libertação? Então vamos já compartilhar com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Eu sou o Sermão em Cristo, Pastor Rivair Silva. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Porque só tem um que pode garantir a libertação para a sua alma. O nome dele é Jesus de Nazaré. E é por isso que neste momento nós iremos entregar tudo nas mãos de Deus. Jesus vai garantir a libertação que você tanto almeja. Jesus vai garantir a transformação para a história de vida que você está vivendo. Quem sabe estou falando com pessoas que está tão apreensivo, cabisbaixo, preocupado. O que eu vou fazer da minha vida? Não faça nada. Vai orar. Ore a Deus. Coloque nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, existe coisas que você não vai conseguir resolver. De todas elas, se colocar a oração. A oração, você vai ver o mover das mãos de Deus. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É promessa de Deus para aqueles que oram. É promessa de Deus para aqueles que buscam. É promessa de Deus para aqueles que invocam. É promessa de Deus para aqueles que neste momento vão entrar na presença de Deus em oração. A oração move as mãos de Deus. E nós vamos orar. Nós vamos clamar juntamente com você. Coloque esta oração aí na sua casa. Coloque esta oração no seu ambiente de trabalho. Coloque esta oração como companhia diária. E isso, coloca esta oração como companhia diária para a sua vida. E todos os dias nós estaremos aqui orando e clamando a Deus e pedindo para Jesus trazer o milagre para a sua vida. Somente Deus pode trazer a libertação para a sua alma. Está doente, está aflito, está desesperado, está angustiado? Clame, meu irmão, minha irmã, apenas clame. E você vai ver o resultado do seu clamor. É vitória na certa. Jesus, um belo dia, ele estava com os seus discípulos. Ele até repreendeu os seus discípulos dizendo, Não podeis orar nem sequer uma hora comigo? Olha, Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso como princípio de início para nós orarmos a ele. E a oração que nós vamos fazer neste momento, Deus vai trazer milagres para a sua casa, para a sua vida e para a vida da sua família. Jesus, pode levantar suas mãos e declarar, Jesus, garante a libertação. E qual a libertação que você precisa? A libertação para o filho? A libertação para a filha? A libertação para a sua casa? Em qual área da sua vida você precisa da libertação? Jesus vai libertar agora esta oração que veio dos céus para trazer para você na terra uma grande vitória. Jesus garante a libertação. Não sei qual é a libertação que você precisa, mas eu já posso adiantar que nesta oração vai acontecer um reboliço de Deus para mudar a história da sua vida. Quem sabe estou falando com pessoas que o seu formato de vida é somente chorar, é somente se lamentar, é somente ficar praticamente à mercê de uma angústia, de uma solidão, de uma depressão, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Jesus garante a libertação. Libertação para a sua alma, libertação para a sua casa, libertação para a sua vida, libertação para a sua família, Jesus vai te dar neste momento. Só tem um que pode libertar, só tem um que pode transformar. O nome dele é Jesus de Nazaré. E tudo que nós pedimos a Jesus, ele faz na mesma hora. Por isso que a Bíblia chega a mencionar, e nos ensinar, que a oração, ela é a chave da vitória. Meu Deus do céu, hein? Nós vamos orar e Deus vai abrir portas aonde não há portas, e vai garantir o milagre que você tanto almeja. Através da oração, a oração que nós estamos aqui, todos os dias apresentando, Deus, ele move as mãos dele em prol da sua vida. Compartilhe esta oração com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Ajude pessoas que estão hospitalizadas. Conhece alguém que está doente? Conhece alguém que está aflito? Conhece alguém que está desenganado pelos médicos? Conhece? Então agora é a hora de você compartilhar o clamor do meio-dia. O clamor do meio-dia. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, hein? Você vai orar comigo, Deus vai renovar suas forças, e vai trazer um milagre para a sua alma, para a sua vida. Pronto? Preparados? Vamos falar com Deus? Você sentir vontade de chorar? Chora. Você sentir vontade de orar? Ora. Só quero pedir para você neste momento, compartilhar. Enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar, porque eu tenho certeza que a mão de Deus vai transformar a situação que você está vivendo neste exato momento. Olha, meu irmão, de agora para a tarde você vai ver a mão de Deus movendo em seu favor e o milagre sendo certo, porque Jesus vai garantir a libertação. Ele vai arrancar esse vale do sofrimento que você está vivendo, essa tristeza que não tem fim. Jesus vai tirar agora neste momento que eu vou me colocar na presença de Deus para interceder por você. Hoje é terça-feira, hoje é um dia muito mais do que especial. Estamos aqui já em Santo Genjum a Deus, em prol da sua vida, em prol da sua família, já na entrega desse genjum de hoje, porque eu sei que Jesus vai curar muitas pessoas que estão necessitando de um milagre das mãos de Deus. Nós vamos pronto, preparado para aclamar a Deus, pronto, preparado para falar com Deus, então vamos neste momento entregar tudo nas mãos do nosso Deus. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez, meu Pai, entrando na Tua presença, porque eu sei que o Senhor é o Deus que garante a libertação, eu sei que Tu és o Deus que garante a transformação para a vida do homem e da mulher, meu Pai, que está orando comigo. Oh, meu Deus, é a oração do clamor do meio-dia, meu Deus, as Tuas mãos é poderosas, Senhor, para cumprir, meu Pai, os Teus grandes milagres, meu Deus, no clamor do meio-dia, meu Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e é por isso, meu Deus, que aqui estamos, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, meu Deus, clamando, invocando o Senhor, meu Deus, Tu és o Deus que, quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, toca, meu Deus, agora com as Tuas mãos divinas, toca, meu Deus, agora com as Tuas mãos poderosas, Senhor, toca, meu Deus, agora com as Tuas mãos, que traz vitória aos Teus servos, às Tuas servas, que estão orando comigo, neste momento, meu Pai, meu Deus, juntamente comigo, neste momento, meu Pai, de oração, meu Deus, eu já posso contemplar, pelos olhos da fé, meu Deus, as Tuas mãos estendidas, e o milagre acontecendo, meu Deus, responde, Senhor, agora, meu Deus, agora, neste momento, a oração, de milhares e milhares de vidas, meu Pai, questão, Senhor, sem saber do que fazer, meu Pai, meu Deus, que batalha travada, que esta pessoa está vivendo, meu Pai, meu Deus, de todos os lados, o inimigo tem lutado, Senhor, o inimigo tem batalhado, meu Deus, mas agora, neste momento, eu já posso contemplar, Senhor, as Tuas grandezas, meu Deus, chegando, mudando, meu Pai, a história de vida, desta família, deste homem, desta mulher, meu Pai, meu Deus, que está, meu Deus, em um grande, em um grande mover, meu Pai, de clamor, pedindo ao Deus, que fez os céus e a terra, atende, meu Deus, agora, o nosso clamor, que nós estamos, meu Pai, fazendo neste dia, chamado hoje, meu Pai, meu Deus, ninguém pode impedir, o operado, Senhor, como diz a Tua Palavra, operando, Deus, quem impedirás, meu Deus, atende agora, Senhor, a súplica daqueles, que estão, Senhor, dentro de um hospital, meu Pai, é, oh, meu Deus, estão orando, estão clamando, Senhor, meu Deus, eu tenho certeza, que é por intermédio desta oração, que o mal vai cair por terra, eu tenho certeza, meu Pai, que é por intermédio desta oração, oh, que nós venceremos esta batalha, meu Deus, o Teu nome, Senhor, será exaltado nesta terra, por intermédio desta intercessão, oh, que nós estamos fazendo, diariamente, meu Pai, meu Deus, ao meio-dia, ao meio-dia, meu Pai, eu já posso contemplar, meu Deus, um novo tempo chegando, uma nova oportunidade chegando, meu Pai, o Teu nome sendo exaltado e glorificado, neste momento, meu Pai, tão especial, Senhor, meu Deus, a Tuas mãos é poderosa, a Tuas mãos é divina, Senhor, para destruir agora, as mandingas de Satanás, meu Deus, quantos pedidos de oração tem chegado, Senhor, é muitas pessoas que estão aflitas, é muitas pessoas que estão, Senhor, desesperada, angustiada, sem saber do que fazer da sua vida, garante, meu Deus, a libertação agora, para esta alma, Senhor, garante, meu Deus, a libertação agora, para esta vida, meu Pai, meu Deus, que deixou todos os seus afazeres, para aclamar juntamente comigo, meu Deus, este povo, este povo, já entendeu, Senhor, que a oração, é a chave da vitória, este povo, já entendeu, meu Pai, que a oração, Senhor, nos aproxima do Senhor, a oração, nos leva, meu Pai, a viver experiências, incríveis, com o Senhor, meu Deus, eu oro agora, Senhor, por aqueles que estão, meu Deus, doente, eu oro agora, por aqueles que estão, Senhor, desenganado pelos médicos, eu oro agora, por aqueles que estão, Senhor, meu Deus, desesperado, angustiado, meu Pai, meu Deus, a vida deste homem, é chorar, a vida desta mulher, é chorar, meu Pai, mas a partir de agora, Senhor, passarão a viver uma vida, diferente, meu Pai, porque sabe, meu Deus, que quando o Senhor, vem para fazer, homem nenhum, pode impedir, transforma, meu Pai, as lágrimas, do que chora, oh, meu Deus, traz mesmo, Senhor, meu Pai, paz ao coração, do aflito, paz ao coração, oh, do necessitado, do desesperado, meu Pai, meu Deus, que está entrando, neste momento, pela primeira vez, meu Pai, na presença do Senhor, estão entrando e clamando, estão clamando, invocando, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que grandes coisas fará, o Senhor, meu Pai, e é por intermédio, do nosso clamor, meu Deus, nós estamos aqui, clamando, nós estamos aqui pedindo, nós estamos aqui, invocando, meu Pai, porque certo, nós estamos, que os nossos olhos, contemplarão, as tuas maravilhas, os teus milagres, Senhor, acontecerão, meu Pai, para a glória, do teu santo nome, meu Deus, move as tuas mãos, poderosa, move as tuas mãos, divinas, Senhor, move, meu Pai, as mãos do Senhor, para curar, move as tuas mãos, para libertar, move as tuas mãos, para transformar, meu Pai, meu Deus, as lágrimas, do que chora, este cativeiro, meu Pai, meu Deus, que coisa linda, é ver o teu povo, na fé, é ver o teu povo, meu Pai, buscando a libertação, para o filho, buscando a libertação, para a filha, buscando a libertação, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas, que estão neste momento, meu Pai, em lágrimas, Senhor, necessitando, meu Pai, apenas de uma palavra, e esta palavra, não virá do homem, esta palavra, virá do Senhor, que fez os céus, e a terra, peleja, meu Deus, agora, por esta pessoa, meu Pai, que está hospitalizada, meu Pai, os médicos, já informou, é somente um milagre, e nós estamos crendo, neste milagre, Senhor, e nós estamos crendo, meu Deus, que há de acontecer, um grande milagre, meu Pai, o teu nome, será glorificado, meu Deus, entra, Senhor, nesta guerra, entra, meu Deus, neste desafio, entra, Senhor, agora, acalmando a tempestade, meu Pai, e trazendo bonância, de vitória, meu Deus, não deixa, Senhor, esta pessoa, desanimar na fé, Senhor, meu Deus, a alma está abatida, a alma está sedenta, Senhor, e ao mesmo tempo, abatida, devido tantas coisas, que tem acontecido, ó, meu Deus, como salmista, ele escreveu, o Salmo 70, pedindo, apressa-te, ó Deus, meu Deus, eu tenho certeza, que o Senhor vai se apressar, meu Pai, para trazer um grande milagre, eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai se apressar, para trazer uma grande cura, o Senhor vai se apressar, para trazer um grande livramento, meu Pai, para a vida daqueles que estão, meu Deus, neste momento, Senhor, ó Deus de poder, traz o teu milagre, meu Pai, traz a tua cura, Senhor, traz, meu Deus, agora, para a vida daqueles que estão, ó, em grandes batalhas, Senhor, meu Deus, clamando estão, necessitando estão, Senhor, apenas, meu Deus, de um mover do Senhor, move as tuas mãos poderosas, atende, meu Deus, agora, o clamor, Senhor, do aflito, o clamor, meu Pai, do necessitado, o clamor, meu Pai, daqueles que estão, Senhor, meu Deus, sem saber do que fazer da sua vida, meu Deus, a batalha está travada, mas tu és Deus que honra, tu és Deus que faz a mudança, acontecer da noite para o dia, meu Deus, eu fico, Senhor, naquela promessa, que o Senhor chegou a mencionar, nesta peleja, não tereis que pelejar, venha, meu Deus, pelejar, pelo teu povo que clama, pelo teu povo que invoca, meu Pai, pelo teu povo, meu Deus, que neste momento, está orando juntamente comigo, está clamando juntamente comigo, meu Pai, meu Deus, atende, Senhor, agora, atende, meu Pai, o nosso clamor, que nós estamos, apresentando ao Senhor, move as tuas mãos poderosas, Senhor, cicatriza as feridas, meu Pai, a dor da alma desta pessoa, meu Deus, tem sido muito grande, meu Deus, ela vive uma vida desesperada, ela vive uma vida angustiada, meu Pai, ela vive, meu Deus, uma vida, meu Deus, sem saber do que fazer, da sua vida, mas agora, neste momento, de oração, Senhor, eu já estou vendo o Senhor, acalmando a tempestade, e trazendo bonância, traz, meu Deus, agora, o milagre para a alma do cansado, para a alma do aflito, para a alma do desesperado, meu Pai, meu Deus, que coisa linda, é ver o teu povo orando, é ver a tua igreja clamando, é ver o teu povo suplicando, meu Pai, meu Deus, peleja mesmo, Senhor, move as tuas mãos agora, neste exato momento, meu Pai, e prospera grandemente, venha prosperar, Senhor, através da oração, através da intercessão, meu Pai, abre, meu Deus, as janelas do céu, Senhor, e honra, meu Deus, muito mais do que o Senhor já tem honrado, meu Deus, eu tenho certeza, que os nossos olhos, contemplarão, meu Pai, a tua glória será, meu Deus, ó, meu Pai, derramada, o teu servo, meu Deus, passará a viver algo diferente, que somente o Senhor, é que pode preparar para as nossas vidas, prepara, meu Deus, agora, é uma mudança neste cativeiro, Senhor, prepara, meu Deus, agora, é uma transformação, Senhor, na vida daqueles que estão, ó, meu Deus, em batalhas neste momento, meu Deus, já pensou em desistir da vida, já pensou em jogar tudo para o alto, meu Pai, já pensou, Senhor, abandonar tudo, meu Deus, mas agora, neste momento de oração, eu já estou vendo, o Senhor repreendendo, a fúria do inimigo, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor repreendendo, meu Deus, as artimanhas de Satanás, e trazendo vitória, meu Pai, hoje, terça-feira, meu Deus, um dia muito mais do que especial, um dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor, meu Pai, reservou para marcar um encontro, com os teus servos, com as tuas servas, neste momento, meu Pai, ó, meu Deus, não deixa, meu Pai, esta pessoa perder esta batalha, não deixa, meu Pai, esse homem desanimar, Senhor, diante do que o Senhor tem prometido, as suas promessas, meu Pai, elas são grandes para a vida do homem, as suas promessas, meu Pai, onde se cumprir, meu Deus, quando o Senhor disse, para Abraão, sai do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, o Senhor ali estava, já preparando uma grande mudança, para a vida de Abraão, prepara, meu Deus, uma grande mudança, na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste jovem, que está clamando juntamente comigo, meu Pai, meu Deus, peleje agora, por aqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, com os teus olhos, cheios de lágrimas, meu Deus, aflito, desesperado, angustiado, Senhor, perguntando, por que, meu Deus, e bem certo, nós estamos, que é para que o teu nome, seja glorificado, o teu nome, será exaltado, meu Pai, e é por intermédio, do clamor, e é por intermédio, da intercessão, e é por intermédio, meu Pai, meu Deus, da súplica, neste momento, meu Deus, que nós estamos, Senhor, ó Deus de poder, realiza este milagre agora, realiza, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, tuas mãos é poderosa, tuas mãos, Senhor, é as mãos que faz, meu Pai, milagres acontecer, da noite para o dia, enche, meu Deus, agora, batiza, meu Deus, agora, renova, meu Deus, agora, a fé desta pessoa, da força para o cansado, da força para o aflito, da força, meu Pai, para o necessitado, da força, meu Deus, agora, para cada um, meu Pai, meu Deus, que está neste momento, clamando, suplicando, invocando, Senhor, ó Deus de poder, ó Deus de unção, ó, salva as almas, meu Pai, liberta essas vidas, Senhor, liberta do cigarro, liberta das drogas, liberta da opressão, liberta da depressão, meu Pai, liberta, meu Deus, agora, traz uma libertação grande, meu Pai, para a vida, do teu servo, da tua serva, que estão clamando, juntamente, comigo, meu Deus, a última palavra, quem dá, não é o homem, a última palavra, quem dá, é o Senhor, é a tua palavra, meu Deus, que nos dias, operando, Deus, ninguém pode impedir, as promessas do Senhor, meu Pai, onde se cumpria, na vida dos teus servos, das tuas servas, que estão orando, que estão clamando, meu Pai, meu Deus, na fé, estão suplicando, na fé, estão buscando, Senhor, de todo o coração, ó, meu Deus, traz o teu milagre, Senhor, traz a cura, meu Pai, para aqueles que estão, meu Deus, neste exato momento, meu Pai, meu Deus, necessitando muito, é de um mover do Senhor, meu Deus, que batalha travada, que esta pessoa está enfrentando, meu Pai, mas agora, neste momento, meu Deus, eu já posso contemplar, é pelos olhos da fé, o inimigo, meu Pai, meu Deus, batendo em retirada, e o teu nome sendo glorificado, meu Deus, nesta batalha, meu Pai, eu já posso contemplar, as tuas mãos estendidas, nesta batalha, meu Pai, eu já posso contemplar, as tuas mãos estendidas, Senhor, e milagres acontecendo, move, meu Deus, as tuas mãos divinas, move, meu Deus, as tuas mãos, poderosas, Senhor, em prol de cada um, Senhor, que entrou na tua presença, neste momento, estão clamando, estão invocando, meu Pai, estão na fé, Senhor, porque a tua palavra, que nos diz, que sem fé, é impossível, agradar a ti, então, toca, meu Pai, toca, meu Deus, agora, na saúde, desta pessoa, aumenta a fé, desta pessoa, enriquece, meu Pai, a vida, desta pessoa, de milagres, para que ele possa ver, que tu és o Deus, que traz vitória, traz o teu milagre, Senhor, traz a tua cura, traz a tua libertação, traz a tua transformação, meu Deus, agora, e confirma, esta grande bênção, é o que eu te peço, agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, que bênção, do Senhor Jesus, queridos irmãos, é a oração, a oração, é a chave, da vitória, sem oração, não tem vitória, tem oração, tem vitória, tem oração, tem milagre, tem oração, tem a cura, você que acabou, de orar comigo, seja, agraciada agora, pelo poder, do nosso Deus, eu já pude, contemplar, a mão de Deus, estendida, e ordenando, uma grande vitória, para te honrar, prepare a sua fé, prepare o seu coração, porque através, deste clamor, eu já pude, sentir, a mão de Deus, tocando, e a enfermidade, desaparecendo, levante a sua cabeça, porque o novo tempo, nosso Deus, ele acabou, de preparar, para você, neste clamor, do meio dia, Deus abençoe, o seu dia, Deus abençoe, a sua casa, Deus abençoe, e a sua família, eu conto, com o seu apoio, compartilhando, agora, enviando, para o maior número, de pessoas, que você possa enviar, porque hoje, meu querido irmão, hoje, minha querida irmã, é um dia, muito mais, do que especial, que Deus preparou, para as nossas vidas, e eu tenho certeza, que através, da oração, através, do clamor, que nós fizemos, agora, Jesus curou, muita gente, muitas pessoas, sendo libertas, através, da oração, através, do clamor, a Deus, através, da intercessão, através, da súplica, Jesus já começou, a mover, as mãos dele, trazer, milagres, para a vida, de milhares, e milhares, de vidas, agora, o próximo, a viver milagres, é o Senhor, é a Senhora, compartilhe, agora mesmo, e envia, o seu pedido, de oração, lá no Instagram, pastorrivair.silva, mas lembre-se, clique em seguir, porque eu só respondo, aqueles que estão, me seguindo, então, clica agora mesmo, lá em seguir, e você vai, automaticamente, enviar o seu pedido, e nós vamos, entrar em oração, em pró da sua vida, nós estamos, em campanhas, campanhas de oração, em pró da sua vida, para Deus, decretar, o grande milagre, para você, você que acabou, de orar comigo, Jesus garante, a libertação, você já está, liberto, pelo poder, do sangue, de Jesus, pode jogar fora, esse cigarro, pode jogar fora, essas drogas, aí agora, porque Jesus, acabou de garantir, a libertação, para sua alma, a libertação, para sua vida, que Deus te abençoe, deixa agora, o seu like, aí, se inscreve no canal, compartilhe com mais alguém, e seja, agraciado, pelo poder, do nosso Deus, pe Stark, Iím, adeus,